Mais 30 toneladas de material, tem que ser, não há muita dúvida, ação, ação, tem que ser, tem que ser material, então o que é que chegou João? Chegou mais placas de gesso e mais material para essa gente, para servir essa gente aí, o pessoal está aderindo, e estão a ver que isso é o futuro, é o futuro da construção, hoje quem fizer uma casa e dividir em blocos por doente, está a fazer um à geneira. Ei, aqui na zona industrial, te afirmo e é normal, te digo do coração, para bem melhorar a nossa terra, temos o Arte e Pedra, materiais de construção, e se quiseres poupar dinheirinho, estar em casa no quentinho, no inverno e no verão, Visita o Arte e Pedra, serás aconselhado pelo amigo João Música Música Minha terra fui deixar, há uma lágrima que cai, quando fico a pensar, em minha mãe e meu pai Agora isto, isto aqui é as Figueiras Preitas, Figueiras Preitas, um lugar do Pico da Ur também, um... Tem a pretença São Pedro, a pretença São Pedro, a pretença São Pedro, então temos aqui esse mural aqui, bem, bastante bonito, que isso retrata quando os toros vinham aí de cima, o pessoal vinha com eles a pé, para a... Para as touradas de praça, para a praça velha de São João, que é aqui na Granada Nova, os toros passam aqui, e eu lembro-me muito bom, os toros acabaram de passar, o último ano que os toros passaram aqui, talvez tinha aí uns... há 60 anos Há 60 anos? Eu tinha 6 anos Quando os toros, pela última vez, passaram aqui, vinham aí de cima a pé, os pastores cerca daqui, cerca dali... Cerca daqui, cerca dali, com as vacas, com os coalhos, estavam umas cancelas e madeira, aqui, e davam uma sanha, para a pessoa que estava às cancelas e treva às cancelas, uma sanha para ir aos toros de graça Ah, sim, davam uma sanha Aquilo, aquilo, isso por ir abaixo era uma foluia, não é? Sim, sim, os toros vinham por ir abaixo do moato, iam bater direitos à Granada Nova O sonho ainda se lembra de alguns pastores, quem eram os pastores daquela altura famosos que o senhor se lembra? Oh, vários pastores, o Antón de Patrício, os GPs E se era pessoal aqui, esse Patrício? Os João Quintete E se era pessoal aqui da Terraché também? Gente de Terraché Gente de Terraché Mas também havia uma revelidade entre os pastores da Terraché e os pastores da Ribeirinha Os da Ribeirinha diziam que eram melhores coisas da Terraché, os da Ribeirinha diziam que eram melhores coisas da Ribeirinha E havia uma revelidade nisso, mas eram pastores das duas freguesias mais fortes, hoje em dia há pastores na ilha toda Mas naquele tempo as duas freguesias mais fortes em pastores eram a Terraché e a Ribeirinha Aquilo eram homens que meteram a todos, homens fortes, valentes, não é? Exatamente Viam por aí abaixo, cerca daqui, vinham a cavalo, não é? Vinha a pé, a pé com as vacas, vacas de escoalho e com cões, vinha a pé Aham E nos ônibus, ultimamente, os dois vinham a pé para a praça e à volta para cima já haviam E nas gaiolas São as vacas de escoalho, é que iam a solta para cima, chegavam ali à boa hora, cercão Deixavam as vacas andar e as vacas iam ter o seu destino E então esse mural aqui foi feito por José João Dutra Exatamente Está muito bem feito, bem... e quem é que mandou fazer isso? Quem mandou fazer isso foi a senhora Fátima Albim Aham Que era a presidente da... Da associação A presidente da junta de São Pedro Ah, de São Pedro E então... Isso talvez está feito há 4, 5 anos, não? 4, 5 anos É, mais ou menos 3 Mais ou menos 3 4 ou 8, está feito há 4 anos E... No setempo... Eu sou o Nuno Giz aqui No setempo, vocês, rapazinhos novos, andavam aqui na brincadeira É, é... esse lugar do Pico da Urso era um lugar típico como São Carlos Muitas quintas, muitos pomoares, hortas, não era? Muitas... Muitas casas dos senhores da cidade que mudavam-se de verão aqui para o Pico da Urso Aqui para o Pico da Urso Aqui para o Pico da Urso Todos tinham as suas quintas Todas as quintas tinham dois elmos a trabalhar toda a semana E os donos vinham buscar as suas hortaliças ao sábado pagar a eles Naquela tempra eles ganhavam 25 escudos por dia Vinham buscar as suas hortaliças, alfates Quer dizer, esses senhores da cidade que tinham então as suas quintas aqui no Pico da Urso, não era? Tinha tal e qual no Pico da Urso como tinha... Em São Carlos? Em São Carlos, era igual E então tinham os seus quinteiros, não era? O seu quinteiro e o quinteiro tinha um empregado lá da Urso Só que tenho que isso tudo mudou Depois do 25 de Abril Uma pessoa que tinha uma quinta Custava tanto caro que mateu uma amiga, que mateu um amante Sim E deixaram as quintas criar monda e silvas e... Tem muita quinta aí perdida, não é? Tem muita quinta perdida Algumas mesmo perdidas já com uma árvoreira grande Exatamente E embora que alguns agora netos dos donos estão a limpiá-las e a contoviá-las Portanto, aquela malta, aquele amor daqueles anos 60 daquela malta Isso já andou, não é? Tudo se acabou Tudo se acabou Agora isso está tudo parecido, tudo igual Já não há quintas, não há coisas... São carros, muitos automóveis, toda a gente tem carro E a gente está aqui, estes carros não parem de passar É carro só com uma pessoa É um disparate Todas as casas têm 3 ou 4 carros O Sr. Nunes ainda se lembra que apenas era um riqueado aí da freguesia que tinha... 3 ou 4... Que tinha aí um carrinho Eram só os doutores é que tinham o carro Mas nada, o rosto era carroça O mundo está assim, o mundo está assim muito bom Oh Sr. Nunes, vamos agora à Sorra da Panha Vamos lá ver isso Onde o Sr. brinqueou aí para cima E mais seus amigos Há 60 anos Há 60 anos Naquela beleza, naquelas calmas Vamos lá ver isso então E é assim amigos, aqui, olha esse mural aqui Bem... bem... bem bonito Aqui Aqui No lugar das fieiras pretas Do Pico da Urso Isto aqui retrata Retrata O... quando o Guado vinha aí de cima do mato A caminho ali para a praça Era assim dessa maneira Os cães a acompanhar os pastores Cerca daqui, cerca dali Cresceres bordões Já tudo se acabou Mas ficam aqui as recordações Ali o que é que está aqui a dizer aqui? Está logo e para o conselho Obrigado Isto aqui o que é que diz então? Portanto... isso até 1957 Viam... viam a pé, não é? A partir de 57 É... acho que a memória vai me falha Tem um... É... é isso É... Diz Fernandes, diz que o avô da Serapácio não é. Ah, tem. O primeiro caminete... O primeiro caminete... O primeiro caminete é tudo que mata em Gaiola. Então, tu dizes que a primeira... A primeira tourada dada em Gaiola foi em 1957. Aqui no Pico da Urso. Até então, o pessoalzinho era por aí abaixo. Era tudo a pé. Cerca daqui, cerca dali. Um dos primeiros avós já diziam e vários. Até aqui o senhor do Pico da Urso que sabe bem nisso que eles estão a dizer também. O Pimpeão. E o primeiro ganadero para trazer Tores em Gaiolas foi o Sr. José Diniz Fernandes, o avô da Serapácio Malbino. O avô da Fátima Albino foi o primeiro... E a primeira tourada com Tores em Gaiolas foi aqui no Pico da Urso. No Pico da Urso. Fica restado. Fica restado. Olha, isso foi feito aqui em 2019. Foi o Sr. José Dúso lá com o professor. Exatamente. Ainda agora estive a falar com ele. E ficou bonito. Se era para ser feito, era tudo no muro. Mas depois ele veio ver, viram a Fátima Albino, viram a Fátima, o menheirão uma coisa fabulosa para vestir esse muro. E o povo todo bem direito. Ele então optou por falar com ele e ser feito em chapas. E ele estava a pintar aqui, o pó levantar e tudo isso. Ficava mal. Então foi feito em chapas e ele trouxe feito em chapas. Aqui foi a cavafa, só a ponta, sim, não tem ideia a placa. É que já foi pintado aqui mesmo. E se está aqui a misturar os pastores a cercarem o guado, cachuas chapatas, homens valentes, homens valentes pareciam tratores. E é assim, os belos tempos do passado, de toiros valentes, de cães e de homens também, da ação. Homens da ação. Só aqueles pés e aquelas chapatas, é que lhe parecia tratores. Ele diz muita coisa. Queré, queré. Para ti, oh imigrante, que vives longe, distante, da tua pátria primeira. Percebe, percebe como amizade. Um abraço de saudade, deste amigo da terceira. Para ti, oh imigrante, que vives longe, distante, da tua pátria primeira. Percebe, percebe como amizade. Percebe, percebe como amizade. Um abraço de saudade, deste amigo da terceira.